Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi sendo uma dona de casa cristã. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 1 ano e 6 meses de casada, sim, sou casada aí há pouquinho tempo, né? Mas eu acredito que durante esse tempo deu aí, né, pra eu entender um pouco mais sobre como é o casamento, né, qual que é o meu papel aqui na minha casa, né, cuidando da minha casa, como mulher, como esposa, enfim, vários sentidos aí que o casamento existe. E eu lembro que bem no inicio, assim, do meu casamento, quando eu tinha, sei lá, um mês de casada, assim, bem pouquinho mesmo, eu lembro de estar bem chocada de me deparar com a realidade, né, de como que é a gente dar conta de tantas coisas. E eu lembro de ter perguntado, assim, pra algumas amigas minhas, que já eram casadas há mais tempo do que eu, que trabalhavam fora e tal, como que elas faziam pra dar conta, como que elas conseguiam cozinhar, cuidar da casa, né, como que elas conseguiam deixar a casa em ordem, porque pra mim tava parecendo muito difícil. O meu tempo realmente tava sendo super escasso, porque eu tinha muita coisa pra fazer em casa, então essa era uma dúvida muito forte minha, assim, era uma dúvida muito recorrente. Então eu comecei a pensar mais sobre isso, a pesquisar mais sobre isso, e orar ao Senhor pra que Ele me ensinasse a ser uma boa esposa, a ser uma boa gerenciadora das tarefas que me foram designadas. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho aí sobre isso, sobre essas coisas que eu aprendi, coisas que foram muito importantes e muito relevantes pra mim, que eu tenho certeza que vai agregar a sua vida também, de alguma forma. Então se prepara aí, porque são cinco coisas muito legais, muito interessantes. Já vai pegando aí papel e caneta, já vai anotando, fique bem atenta aí pra esses pontos que a gente vai falar aqui hoje. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, não faça por obrigação. E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente tá fazendo as coisas por obrigação, a gente não faz assim da melhor forma, a nossa cara não fica muito boa, né, enquanto a gente tá fazendo as coisas, a gente realmente não faz bem feito. Tem um versículo em Colossenses 3, 23, que diz o seguinte, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então esse versículo ele fala que tudo o que a gente for fazer, a gente tem que fazer com o nosso coração, como se a gente estivesse fazendo pra Deus e não pra homens. Esse foi um aprendizado aí que eu carrego aí pra minha vida, que eu não tenho que fazer as coisas aqui na minha casa por obrigação. Quando eu faço como se eu estivesse fazendo pra Deus, isso é bem melhor, porque é pra isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama pra fazer tudo da melhor forma que a gente puder. E é dele que a gente deve esperar algum tipo de recompensa. Então a Bíblia é muito clara em dizer isso, que em tudo que a gente for fazer, é bom que a gente faça como se a gente estivesse fazendo pra Deus, e não pros homens. Porque às vezes os homens, né, eles não reconhecem tudo aquilo que a gente faz, né, ou a gente fica esperando da pessoa errada a recompensa. E a recompensa, ela vem de Deus, sabe? E quando a gente faz como se a gente estivesse fazendo pro Senhor, a gente faz isso de forma muito melhor, vocês não concordam? A gente faz com o nosso coração naquilo, sabe? A gente faz com mais amor, porque pra Deus a gente não vai oferecer qualquer coisa. Esse versículo, gente, ele não é só destinado pra mulher, pra esposa, mas é também destinado pro marido, pros filhos, porque todo mundo, todo ser humano, né, precisa agir dessa forma. Porque se eu, enquanto esposa, ajo dessa maneira, fazendo tudo como se fosse pro Senhor, e se o meu marido faz a mesma coisa, o nosso relacionamento vai ser bem melhor. As coisas aqui em casa vão fluir da melhor maneira. Porque se cada um de nós, em qualquer área da nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, se a gente fizer as coisas bem feito, como se a gente estivesse fazendo pra Deus, com certeza a gente vai colher resultados melhores. Esse é o primeiro ponto, não fazer nada por obrigação. Há uns dias atrás, assim, sabe, recentemente, eu tava muito cansada, tava com dor e tal, e meu esposo chegou muito cansado do trabalho também. E a gente tava com fome, sabe? Só que eu tinha pensado, assim, em não fazer nada, porque eu tava, né, cansada, assim. E daí ele tava com vontade de comer pizza e tal, a gente tem massa no nosso congelador, e as coisas, assim, pra montar a pizza, né? Nós nos programamos pra fazer isso em algum dia que a gente quisesse. E daí ele tava com muita vontade de comer pizza e tal, só que eu tava cansada, ele tava cansado, nós, às vezes, távamos cansados. Aí a gente tava naquela, assim, ah, vamos pedir ou não, né? Porque a gente tinha as coisas pra fazer, né? Aí eu pensei assim, não, vamos fazer. Eu vou lá fazer pra você. Aí ele me disse o seguinte, mas eu não quero que você faça por obrigação e tal. Só que no meu coração eu não estava fazendo por obrigação. Eu, mesmo cansada e mesmo com dor, assim, e tal, eu ia fazer pra agradar ele mesmo, sabe? Como uma forma de servir ali, né? E como agradar mesmo. Enfim, acabou que no final das contas nós dois fomos pra cozinha, e aí nós dois montamos a pizza e tal. Foi bem legal. Foi muito bom ouvir isso da boca dele, porque me fez, assim, pensar, sabe? De uma forma diferente. Que eu não preciso fazer as coisas aqui em casa por obrigação. Ele não espera isso de mim, sabe? Ele não espera que eu faça por obrigação e nem ele me obriga a fazer nada. Mas quando a gente faz algo, a gente faz por amor. Esse versículo, ele é muito interessante, porque ele faz a gente enxergar, sabe? As coisas de uma outra forma. E quando você faz algo bem feito, como se estivesse fazendo pro Senhor, as pessoas à nossa volta, elas também são abençoadas com aquilo que a gente tá fazendo bem feito. O segundo ponto que eu quero trazer pra vocês é escolha a melhor parte. E dentro desse ponto, eu lembro bastante da história de Marta e de Maria, onde Jesus e seus discípulos foram passar um tempo lá na casa das duas, e Marta fica muito mais preocupada com os afazeres domésticos, por preparar ali uma boa refeição, por ficar ali de olho nas coisas que precisam ser feitas, enquanto Maria, ela fica lá aos pés de Jesus, ouvindo tudo aquilo que ele tem pra dizer, passando ali um tempo com ele, né? Tendo comunhão com ele. E aí Marta fica indignada, tipo, Jesus, fala aí pra Maria pra ela vir me ajudar aqui na cozinha, né? Não sei se era cozinha, né? Mas tipo, pra me ajudar aqui nos afazeres, porque eu tô precisando de ajuda, será que ela não tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Ela tem que sair daí, ela tem que ajudar, porque a gente precisa servir vocês de uma forma excepcional e tal. E aí Jesus vira pra Marta e fala, Marta, Marta, Maria está escolhendo a melhor parte. E essas coisas que você está preocupada, é só detalhe. A Maria, naquele momento, ela soube escolher o que era mais importante, as tarefas ou passar tempo com Jesus. Ali ela teve a sensibilidade de fazer o que era melhor. E a gente também, na nossa casa, a gente tem que ficar atenta pra gente sempre escolher a melhor parte. A gente não pode deixar as nossas tarefas e as nossas obrigações tomarem tempo com a nossa família, com a visita que chegou, por exemplo, é muito interessante você separar ali um tempo mesmo, né, pra passar com a sua família, pra curtir mesmo. Eu ainda não tenho filhos, mas pra você curtir mesmo o tempo que você tem ali com o seu filho, né, pra brincar, pra passar um tempo. E deixa as tarefas de lado, porque viver aquele momento ali, né, com o seu filho, com a sua família, é muito mais importante, não é verdade? E quantas vezes a gente fica tão atolada de afazeres que a gente não se permite parar, descansar, assistir um filme com o marido, sabe, fazer alguma coisa em família, né, visitar o seu pai, sua mãe, né, visitar os seus parentes. Muitas vezes a gente deixa essas tarefas nos consumirem a tal ponto de que a gente não olha mais pras outras coisas e não olha mais pras outras pessoas. A gente fica só ali tentando dar conta de tudo, não é verdade? E isso não é legal. Uma coisa que eu tenho aprendido também é o seguinte, quando eu recebo visita em casa, a minha prioridade ali é passar tempo com aquela visita, né, é estar com a visita. Não é, tipo, lavar a louça, sabe, depois que a visita for embora, aí eu vou arrumar a cozinha, sabe? Ou, por exemplo, eu não gosto, gente, realmente não gosto de ter visita em casa e ter que cozinhar ali, sabe, tipo, ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de deixar tudo preparado antes pra quando a visita chegar, a mesa já tá arrumada, a comida já tá bem encaminhada, que aí é só ali mesmo servir e tal. Eu não acho legal, por exemplo, você ter uma visita que tá na sua sala e você tá lá na cozinha, sabe, tipo, terminando de preparar a comida. Enfim, isso é muito ruim porque essas coisas, elas acabam tirando tempo de qualidade, né, com a pessoa que a gente deveria estar ali passando o tempo. E eu aprendo muito com essa passagem sobre isso, sobre a gente estar atenta, sobre nós termos essa sensibilidade de sempre escolher a melhor parte. Fica atento aí o que que tá acontecendo na sua casa. Às vezes, tive uma coisa engraçada, sabe, que tá acontecendo que você precisa, tipo, deixar um pouquinho as tarefas de lado e ir lá olhar, ver o que que tá acontecendo e rir junto, assim, com a sua família, sabe, participar ali da conversa naquele momento. Então, essas coisas, elas são muito boas porque elas trazem comunhão. As tarefas de casa, os afazeres, não são mais importantes do que as pessoas. A terceira coisa que eu quero trazer pra vocês é o desafio de fazer as coisas sem reclamar. E isso, gente, é realmente um desafio, não é verdade? Eu lembro que quando eu era adolescente, aconteceu uma coisa, assim, lá em casa que me marcou muito, sabe? E isso é um ponto que eu aprendi com a minha mãe. Quando a minha mãe me pedia pra lavar louça lá em casa e eu não queria lavar louça, eu ia, assim, sabe, tipo, reclamando, ai, eu não quero fazer isso, tal, 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 ai, a minha tia, tal. Eu ia reclamando e a minha cara era, tipo assim, ai, que saco, sabe, porque eu tô aqui. Então, a minha cara era uma cara, tipo, de quem realmente não queria estar ali. E, às vezes, eu ficava reclamando e tal. E ai, minha mãe, ela dizia, assim, pra mim, ah, então, deixa aí, pode deixar que eu faço. Se for pra ficar reclamando, eu prefiro que você não faça. E isso me marcou muito, sabe? Porque, quando a gente tá reclamando, poxa, a gente tá criando ali um ambiente ruim, né? E muitas vezes ela me falou isso, sabe? Que, tipo, não, pode deixar que eu faça. Se for pra fazer desse jeito, é melhor que você não faça. Isso foi um ensinamento muito grande, assim, que eu trouxe pra minha vida. A gente não pode reclamar, a gente não pode gerar briga enquanto a gente tá fazendo as coisas, sabe? Então, se for pra fazer uma tarefa reclamando, é melhor não fazer, sabe? Porque ai, pelo menos, o ambiente vai estar um ambiente de paz. O quarto ponto é sobre a importância de se organizar. Gente, a organização, ela é muito importante pra tudo na nossa vida, né? Em qualquer área, seja no seu trabalho, enfim, gente, a organização, ela é importantíssima. Uma coisa que eu tenho feito aqui em casa e que eu tenho gostado muito é de organizar a alimentação. Realmente fazer ali um cardápio, seja da semana, sabe? Ou de algumas semanas. Teve uma vez que eu fiz de até três semanas, isso foi muito legal, porque eu fui no mercado, consegui comprar exatamente o que tava na lista, o que tava precisando, Então, ter essa organização é muito bom, porque no dia a dia, a gente perde menos tempo, sabe? De ficar pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer e tal. Organizar também o seu tempo, organizar as tarefas que você vai fazer no dia. Quando eu penso nesse ponto aí de organização, eu lembro muito da mulher virtuosa, porque ela sim, era uma mulher de multifunções, não é verdade? Ela dava conta da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, ela era uma boa esposa, uma boa dona de casa, ela era empreendedora, enfim, ela tinha um monte de funções pra dar conta, e ela era muito organizada. A Bíblia fala que ela acordava de madrugada pra preparar a refeição da sua família, e que ela planejava as funções que as suas servas iam executar durante o dia. Então, ali a gente vê que ela tinha um planejamento, sabe? Bom, eu não tenho pessoas pra me ajudar aqui nos cuidados da minha casa, no caso dessa mulher da Bíblia, ela tinha, ela tinha ali nas suas servas, as pessoas que ajudavam ela a manter o bom funcionamento da casa dela. Mas a gente pode aprender com ela sobre essa questão da organização. Mesmo que você não tenha alguém pra te ajudar, você pode se planejar melhor. Uma coisa que eu acho muito legal também, que fala que a mulher virtuosa, quando estava assim se aproximando do inverno, ela não se preocupava com nada, porque a sua família, ela já tinha roupas quentinhas. E isso se trata também de organização, porque antes do inverno chegar, ela já estava se preocupando com as coisas que a família precisava, que a casa precisava. Então antes da necessidade chegar, ela já estava ali se preparando. Isso é muito interessante. E gente, como que ela ia fazer pra dar conta de todos os negócios que ela tinha? Porque ela era uma mulher empreendedora, não é verdade? Como que ela ia fazer pra dar conta de tudo isso se ela não fosse uma mulher organizada? Eu acho que seria bem difícil, né? Então, a mulher virtuosa, de Provérbios 31, nos ensina muito a respeito da organização. E o quinto ponto, e último, que eu quero trazer aqui pra vocês sobre essas coisas que eu aprendi, essa minha pequena trajetória aí de dona de casa, né? E como casada. É o seguinte, peço ajuda. Você não dá conta de tudo sozinha, gente. E isso é um grande estigma, assim, que nós mulheres temos, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, quando na verdade não. Nós temos muitas funções, né? A gente trabalha, a gente cuida da casa, nós temos família, atividades na igreja, né? Que a gente tá ali exercendo. Então, a gente tem muitas funções mesmo pra fazer, pra executar. E se a gente não pedir ajuda, a gente vai surtar, sabe? A gente não dá conta de tudo. Nosso dia tem aí 24 horas, e se a gente não pedir ajuda, a gente não vai conseguir fazer tudo bem feito, sabe? E eu acho o seguinte, tem pessoas que dizem que o segredo pra dar conta de tudo é fazer tudo mal feito. Mas eu não concordo com essa frase. Eu acho que as coisas podem ser bem feitas se você delegar. Que tal você delegar uma função que tá te sobrecarregando, seja pro seu esposo, pros seus filhos, pra alguém que possa te ajudar. Você pode delegar essa função pra que você fique mais livre, mais disponível, pra que você possa respirar. E isso é uma coisa muito interessante porque a gente não precisa dar conta de tudo. E é bem provável que você não vai dar conta de tudo. Eu não dou conta de tudo, ninguém dá conta de tudo 100%. Eu acho que às vezes parece que a gente fica ali equilibrando pratos e a gente vai escolhendo ali, né? Qual prato ali a gente vai dar uma prioridade maior, enquanto outras coisas vão ficando de lado. Isso é normal. E a gente precisa mesmo pedir ajuda, designar tarefas pras pessoas da nossa casa nos ajudarem. Porque as tarefas de casa, elas não são exclusivamente da mulher, elas são de todas as pessoas que moram ali naquela casa, né? Então, por exemplo, dentro aqui das nossas possibilidades, eu designei algumas tarefas assim pro meu esposo fazer pra que eu não fique tão sobrecarregada. Eu tenho as coisas que eu faço, mas tem coisas que eu pedi pra ele fazer, né? Aqui pra nossa casa. Quando a gente tiver filhos também no futuro, eu vou designar algumas tarefas pra eles fazerem também porque todos precisam participar desse momento. E principalmente, uma coisa assim que eu acho que faz toda a diferença, quando alguém for te ajudar a ir da sua casa, não fique criticando, sabe? Se a pessoa não tá fazendo do seu jeito, se a pessoa não tá fazendo do jeito certo, do jeito que você acha certo, né? Por exemplo, se a pessoa tá lá passando pano errado, tipo, não vá brigar, sabe? Porque a crítica, ela atrapalha muito, sabe? Em vez de você tá ali fazendo com que o seu lar cresça, você vai tá fazendo justamente o contrário, né? Você vai tá desmotivando aquela pessoa a te ajudar. E ensinar é diferente de criticar. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com a mulher virtuosa. Olha só o que que fala em Provérbios 31 e 26. Aqui não tá falando que quando ela dá instruções, ela fala de forma brava, de forma crítica, sabe? Ela não tá criticando, ela fala de forma bondosa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado pra quando a gente for pedir ajuda e as pessoas nos ajudarem, a gente não ser aquela pessoa que vai criticar, sabe? Que vai apontar o dedo, que vai ficar nervosa, que vai ficar brava. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque por muitas vezes eu fui essa pessoa que tava ali criticando, né? E tal. E hoje eu tento assim, né? Me esforço bastante pra, em vez de criticar, mas falar de uma forma amorosa, né? Tipo assim, ai, por que você não tenta fazer desse jeito? Eu acho que seria melhor e tal. Em vez da gente tá ali, né? Criticando. Porque isso acontece muito. E esses foram os pontos aí que eu separei pra vocês. São coisas que eu aprendi, tenho aprendido, tenho vivenciado cada vez mais. Preciso sim continuar evoluindo, porque de tudo isso que eu falei foram coisas que eu acho que fez muita diferença aqui em casa e que eu ainda quero continuar exercendo essas coisas e melhorando nesses pontos. Porque eu sei que eu não sou perfeita, ninguém nunca vai ser perfeita, então vai acontecer sim de eu errar em algum desses pontos. Mas o importante é que pelo menos sabendo, eu vou errar menos. Eu vou sempre estar ali me esforçando pra ser melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo aí pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua tia. Coloca lá no grupo de WhatsApp das suas amigas que eu tenho certeza que elas vão gostar também de saber disso. E não se esqueça de comentar, porque quando vocês engajam aqui embaixo nos comentários, o YouTube também entende que esse é um vídeo relevante. E é isso que eu quero. Quero mostrar aí pra plataforma do YouTube que esse vídeo, ele é relevante. Então, se esse vídeo foi isso pra você, compartilha, comenta, dá um joinha aí, engaja bastante pra que esse vídeo possa chegar a outras mulheres também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!